e fala aí galerinha doutor beleza aqui quem fala é o pé então galera mais um vídeo para vocês o vídeo aí de ganhar muito rp e dinheiro aí solo galera tá muito fácil ganhar rp aqui você quer subir de level e rápido aí esse método aqui tá top era muito top mesmo tá bom então quem gostar do vídeo aí deixa aquele like e falou se inscreve no canal o canal aí tá diariamente aí postando o vídeo aí e glitter métodos e emissões é que tá dando tipo rp ensinando o método top aí para vocês fazer aí para você ganhar um rp alguma coisa tá galera então é e quem tiver fazer galera para gente conseguir fazer ganha se rp a gente vai precisar de um de hoje uma aeronave tá que é o antes ou o tanque aqui tá galera vou mostrar aqui para vocês é mas galera vocês que não tem não fica triste não que tem como vocês pegam um tanque ali é grátis ali eu vou mostrar para vocês tá para galera que tem dinheiro aí eu tava tentando aí quer subir de leve ou rápido aí tá como aqui cadê o o tanque aí se tem mx02 tá você pode usar ele tá bom eu vou pôr esse helicóptero aqui ranta eles aqui também fica top aí para vocês faz o serviço aí tá bom esse método do helicóptero aqui eu vi lá no canal do glitter tá é o nosso parceiro aí que eu para conta aí tá eu vi lá no canal dele tá bom é vamos aqui galera é a galera que não tem o ranto um tanque né e vocês vão vim aqui galera cadê o que o botão tudo fica por aqui assim um forte louco e aqui não mostra no mapa é o meu banque tá aqui aqui desse lado aqui tá galera fica aqui o serviço vai ser por aqui perto galera eu vou iniciar o serviço para mostrar vocês aonde fica aqui mais ou menos onde fica o tanque aqui tá porque não dá para ver tá fica aqui fica aqui na base do exército aqui tá aí vocês pegam o tanque aqui e vai fazer que o método zin que é por aqui tá galera eu acho que é que sim tá bom então eu vou vamos aqui galera puxar o celular vocês vão vir aqui ó é só o celular não vai vir aqui no menu e até online serviço jogar serviço criado aqui pela rockstar que vai vir aqui em missões tá você vai procurar retomada aí tá a retomada tá tendo triplo rp e triplo dinheiro aí tá como aqui nessa retomada aqui ó na na trilha na trilha do é tomada na trilha do trailer tá entra aqui já tá disponível do nível 1 tá do level um aí e dá para quatro jogador se você jogar com quatro jogador vocês vão ganhar bastante dinheiro tá bom então vamos iniciar aqui nesse aí a você fazer no solo já ganha muito rp você sozinho tá bom como bota aqui na dificuldade aqui difícil e vamos aqui confirmar definições conselho aí antes disso aí galera vocês quiser botar um coletezinho tá deixar aí o coisa cheia ali mas é o a comida ali para encher o o sangue né então galera a gente para bem distante tá fica aqui o e aí ó e aqui ó fica aqui tá e aqui ó o forte som todo aqui que a gente pega o o tanque tá ficando pra cá o tempo aí e então vamos lá eu vou 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 vir aqui aqui para você chamar aí o seu aeronave aeronave vocês vêm aqui no menu de interação tá aí vim aqui em veículos e vai vir aqui vai procurar aqui o antes aqui tá e vai chamar ele aí ele vai aparecer ali no mapa para vocês ir lá buscar ele aqui ó vou mostrar aqui o lugar que ele pode ficar adequado né aqui apareceu aqui a gente vai lá buscar ele e que se vocês quer chamar o tanque vocês vão puxar o celular vai vir em contatos e vai vir no mecânico tá galera vai vir aqui no mecânico e vai lá no complexo tá o vamos ver que eu vou ligar para o mecânico aqui eu vou mostrar aqui para vocês vocês quero mostrar um detalhezinho para você ficar